Dica de hoje, como armazenar sua bota de cano longo, tá? De uma maneira inteligente que você não danifique ela. Olá, tudo bom? Vamos ver então agora algumas dicas pra você guardar sua bota de cano longo, principalmente. Que é aquela que quando a gente bota ela em pézinho assim, no armário, normalmente se isso aqui dela é mole, ela vai cair assim, ó. Aí ela vai ficar guardada assim, né? Daqui a algum tempo você vai olhar, ela tá cheia de craquelado aqui no couro, tá toda arranhada porque você guardou ela assim e podia ter evitado isso com alguns simples truques, tá? Primeiro, a bota de cano longo, você pode guardar ela em caixas, tá? Existem caixas feitas somente pra guardar bota, tá? Eu já mostrei aqui caixa de sapato, por exemplo, E aí existe da mesma marca, dos mesmos modelos, só que pra bota, que ela é compridinha assim. Você vai colocar a bota, você bota a bota dentro da caixa, assim. Ela vai ficar guardada deitadinha, tá? Dentro do seu armário, pode ser naquela parte de baixo do armário que é meio inútil, Você nunca sabe o que guardar, você pode botar na bota, bota, bota. Tá? Elas ficam fechadinhas, protege da poeira e ela fica deitadinha dentro da caixa, Evitando a dobra daquele cano longo da bota, tá? Uma outra forma de guardar a sua bota, Se você tiver espaço pra colocar ela em pé, tá? No seu armário, Pra evitar que ela dobre e danifique, Você tem que botar alguma coisa rígida dentro dela, né? Várias lojas hoje em dia já vendem esses pedaços de acetato, assim, ó, Feitos pra bota, tá vendo? Tem até um desenho de bota aqui, né? Tem várias marcas, várias lojas que vendem isso aqui. E aí você dobra, coloca aqui dentro, Porque aí você evita que esse cano vire pro lado, tá? Ela vai ficar assim, ó, bonitinha, em pézinho no seu armário E não vai danificar. Ah, Priscila, mas eu não tenho como comprar esse negocinho aqui na loja e tal, né? Vou gastar dinheiro. Tem uma opção mais barata? Tem. Sabe aquele raio-x que você fez há um tempo? Aquele grandão, assim, que tá encostado lá no cantinho do seu armário? Então, pega ele, enrola, tá? Se você não for usar mais, né? Enrola e coloca dentro da bota. Vai fazer o mesmo efeito, tá? E aí você não vai danificar a sua bota. Então, vamos manter nossas botas lindas dentro do armário. Se você gostou desse vídeo, tá? Experimenta aí na sua casa. Vê se vai dar certo. E depois comenta aqui embaixo, que eu adoro receber os comentários. E não esquece também de dar aquele joinha aqui no vídeo, né? Com ele, você faz esse vídeo chegar a todas as pessoas que você gosta. E todo mundo vai receber essa dica e vai poder não ter mais problemas com botas. Tá bom? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto